Olá, pecadores assim como eu, tudo bom com vocês? Eu sou Leandro Muito Love e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma coisa que aconteceu recentemente de um cidadão que revoltado com o João Calcinha Apertada, ditadória, estava ali no momento de coletiva de imprensa, esse cidadão então muito revoltado com o fato de que esse governador é um dos vários governadores que está fechando as igrejas para evitar aglomeração e estava fazendo justamente o que? Aglomeração. Você já viu esse vídeo? Não viu? Então você vai acompanhar comigo agora, aqui, porque é isso que a gente tem que fazer. Tem que mostrar a verdade, tem que mostrar os fatos, porque eu garanto que isso não vai aparecer na imprensa, que inclusive é bancada, financiada pelo governo Dória. Percebam que no exato momento em que o cidadão revoltado, o cidadão revolts, começa a se manifestar ali durante a coletiva de imprensa do governador João Calcinha Apertada, da Gripino Dória, ele imediatamente é afastado por algum assessor, 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 barra truculento segurança. Ele está ali recebendo um abraço carinhoso do assessor, para que ele se retire do local. Muito parecido com o que tem acontecido ultimamente nas nossas amadas igrejas. Se você ousar se levantar e se manifestar contra algo que você considera errado, ou que você observou que não está correto na Igreja Adventista, automaticamente você é calado, como aconteceu com o pastor Evandro. O professor Evandro foi calado, ameaçado e retirou todos os vídeos de seu canal por ameaças que recebeu da liderança da Igreja Adventista. Infelizmente, muitos de nossos líderes estão agindo como verdadeiros mafiosos, com ameaças, como eu fiz na live anterior aqui do canal, na live número 118, procura lá, sobre supostamente o pastor Maurício Lima, que hoje é presidente da União Central Brasileira, ter ameaçado de processo o pastor Patrick Siqueira, por postagem que fez no Facebook, afirmando algumas coisas. O pastor Patrick então teve que se retratar na internet, de uma coisa que a gente bem sabe que existe uma grande possibilidade de ser verdade. Mas enfim, é isso que acontece. E aí, da mesma forma, o pessoal ali fez de tudo para calar o cidadão que estava revoltado com a situação. Provavelmente um cristão que não admite que a sua igreja esteja fechada por causa de um decreto que diz ter o único intuito de proteger a população, de possibilitar a saúde da população. Agora o vídeo aqui de um outro ângulo, porque é importante você ouvir o que o governador disse após a manifestação do cidadão. Muito obrigado. Boa semana a todos. Obrigado. Ô governador, sobre a igreja, governador. Sobre as igrejas, porque as igrejas estão fechadas, governador. Seu perseguidor das igrejas, seu perseguidor da igreja, governador. Aqui tem uma aglomeração, aqui tem uma aglomeração e as igrejas estão fechadas. Seu perseguidor da igreja, seu perseguidor da igreja, governador. Olha o que esse cidadão, esse governador João Calcinha Apertada vai falar nesse momento. Deus, governador. E Deus te abençoe, amigo. Seu perseguidor da igreja. Deus te abençoe, amigo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. A pergunta que eu faço é a seguinte. Você acha que o governador João Calcinha Apertada, tranca a rua Agripino Dória, ele falou, Deus te abençoe, amigo, porque ele é um grande cristão e muito preocupado que Deus abençoe as pessoas? Vocês acham que é por isso que ele disse, Deus te abençoe, amigo? Ah, porque ele é um grande cristão? Ele não é cristão coisa nenhuma, tá, gente? Ele só pensa em uma coisa. Poder. Política. Poder. Política. Só isso. Esse homem acorda e vai dormir pensando em poder. E sabe o que mais me envergonha nessa história toda? É que num passado não tão distante, a liderança da igreja permitiu que acontecesse isso aqui, ó. Isso aqui, ó. No período, na época em que o atual governador João Calcinha Apertada Agripino, ditadória, era prefeito de São Paulo, ele foi até o Campuri da divisão sul-americana, o Campuri realizado em Barretos, e olha aí, ó. E olha aí, ó. Ele está usando o quê? O que que ele está usando aqui? Um lenço de líder de desbravadores. Olha do lado de quem que ele está? Do senhor Grande Domingos, ex-presidente da União Central Brasileira, El Bigodon, que hoje é assessor e ganha muito bem, assessor parlamentar de uma certa deputada estadual aí. Uma certa deputada estadual adventista, que não entra no mérito se ela é uma boa deputada, se ela é honesta ou não é, porque eu não conheço ela. Mas eu volto a dizer pra senhora, é a Damares, né? Damares Silva, sei lá. Damares... Não é a ministra, não. É a Damares deputada. Vou dizer uma coisa pra você, querida. Cuidado com quem te cerca. Se você é honesta, é bom que você se cerque de pessoas honestas e de bom coração, e não de pessoas desonestas ou supostamente desonestas. No caso aqui do senhor Domingos, o grande bigodão, que é um dos seus assessores, dizem que ele, dizem que ele supostamente desviou dinheiro da União Central Brasileira enquanto era presidente de lá. No caso desse carinha que vocês estão vendo aí, esse aqui, o bigodudo aí, esse bigodão aqui, esse aqui, no caso dele aqui, dizem que mais de 100 milhões de reais desapareceram da União Central Brasileira, do UNASP, sumiu o dinheiro, e a igreja não sabe pra onde esse dinheiro foi parar. Só no UNASP parece que foram 40 milhões. Mas tudo isso são suposições. Porém, apesar de serem suposições, nunca se ouviu um líder da igreja vir a público pra explicar o ocorrido. Eles apenas abafaram a história, nunca comentaram e seguiram com a vida. Lembre-se, meus queridos, é muito fácil manter uma empresa que o dinheiro não para de entrar. É muito fácil. É muito fácil. Dizem até que um dos melhores e mais funcionais negócios da atualidade são as igrejas. Porque nunca vai parar de jorrar dinheiro dentro da igreja. Nunca. As pessoas sempre vão devolver dízimo, sempre vão doar ofertas, porque isso tem a ver com fé, com o que elas acreditam. Eu não estou dizendo aqui pra você não devolver e nem doar, de forma nenhuma. Eu só estou afirmando que é muito fácil manter um negócio desses. Infelizmente, as igrejas são negócios. Balcões de negócios. E aí, eu me envergonho que hoje eu acordo de manhã e descubro, não que eu já não soubesse, mas eu relembro que o governador João Calcinha Apertada Agrippino Ditadória está fechando as igrejas. Mas, num passado não tão distante, ele disse isso aqui que vocês vão ver. Claro que ele vai aparecer lá no evento, né gente? Mais de 50 mil jovens, olha a quantidade de gente. Ele precisa trazer capilaridade política, ele precisa fazer capital político, né? Ele tem que parecer simpático, ele tem que ser amado, tem que ser ovacionado, né ó? ...jovens de toda a América do Sul, a maioria brasileira, mas também de vários países irmãos do Brasil. É isso. Eu não posso perder esse evento, gente. Eu tenho que estar lá. Eu sou o prefeito. Ai, meu Deus. ...do que nós precisamos. O esforço da fé. A construção da fé. O esforço da fé. A construção da fé. O nome disso é hipocrisia. Esse mesmo homem hoje está fechando as igrejas de São Paulo. Da união que move as pessoas de bem. Da união que move as pessoas de bem. Olha só como é que o discurso dele, nesta época, era alinhado com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E é isso que nós desejamos. E viva a família! Ó, e viva a família! Viva a família! Hoje ele está destruindo famílias. As famílias morrem de fome. E aí depois dele criar muita pobreza e muita miséria, o que o senhor João Calcinha Agripino ditatória está fazendo? Está lá levando cestas básicas para o povo pobre que ele mesmo produziu. Olha que coisa fantástica, né? E aí ele aproveita ali o slogan da Igreja Adventista, que é a Igreja da Esperança, e ele me manda viva a esperança. E aí o que acontece? Logo depois, todo gado, todo gado faz o quê? É isso aí que acontece. É isso aí que acontece. É isso que acontece. Se você quiser ver esse vídeo inteiro, está no meu canal, está lá. É só procurar lá, João Dória é líder de desbravadores. É o título do vídeo, está lá. É um vídeo antigo que eu fiz, está lá. Eu já dou minha opinião ali já. Eu dou minha opinião. Claro que ali eu estou até amenizando, porque o cara, na verdade, não tinha culpa. Ele não sabia. Ele não sabia. E é fato, eu continuo dizendo isso. Ele não sabia que não podia usar o lenço. Ele não sabia. Algum líder da igreja tinha que usar de responsabilidade e respeito e chegar para ele e dizer, o senhor não pode usar esse líder. Mas a politicagem era a mais importante. Então, está doido? Vou dizer não para o prefeito? Vai que esse cara um dia vira governador. Vai que esse cara um dia vira presidente. A igreja precisa estar de boa com esses caras. É a política dentro da igreja. Você acha que a igreja está preocupada em fazer o que é certo? A igreja, membro, com certeza, passa os dias tentando fazer o que é certo. Agora, parte da liderança, você acha que eles estão preocupados de fazer o que é certo? Não, queridos. Eles estão apenas preocupados em estar bem na fita. É isso que eles estão preocupados. E aí eu pergunto para o senhor Odô Cizukowski, o senhor não sente vergonha, não? Eu lembro que na época o senhor disse que não sabia de nada e chegou no dia seguinte lá no Campuri e fez ali uma mea culpa na frente de todos os desbravadores, usou o microfone do Campuri para falar que o senhor João Agripino Dória não podia ter usado o lenço, mas já era tarde demais, não é? E o que me impressiona é como, gente, centenas de líderes e pastores naquele momento estavam ali e viram o senhor João, calcinha apertada, agripino, ditadória, simplesmente colocando o lenço de líder no pescoço e ninguém foi lá e de forma respeitosa pediu para que ele retirasse. Permitiram esse acontecimento vergonhoso. Agora, esse mesmo cidadão, esse mesmo infeliz, hoje está fazendo o quê? O que ele está fazendo hoje? Ele está aqui, ó, ele está aqui dizendo Deus te abençoe por um cidadão e, com certeza, desesperado, desesperado, que não tem como trabalhar e que sente falta, sim, da convivência na igreja. Está aqui, ó, ele falando. Agora, onde está a hipocrisia nessa história, Leandro? A hipocrisia está aqui, ó. Observem, observem aqui, ó. Esse aqui é o João Dória. E esse aqui é algum sei lá quem que é esse aqui. E olha aqui o soquinho, soquinho, o cumprimento do soquinho, o soquinho, que é a representação do combate ao coronavírus. O soquinho ou o cutuvelinho? O soquinho ou o cutuvelinho? A representação do combate ao flango flito. A representação. E aí o que o senhor João Agrippino, calça apertada, diz? Que ele está fechando as igrejas, como todos os outros governadores e prefeitos dizem a mesma coisa, que é para se evitar a aglomeração. Aí eu te pergunto, o que ele está fazendo aqui? Ele está aqui próximo a um monte de gente. Isso aqui não seria uma aglomeração? O nome disso é hipocrisia. Olha aí o soquinho que simboliza a luta contra o flango flito. Está aqui. Agora, ele deu o soquinho. Ele passou álcool na mão logo em seguida? Não. Ninguém vê ele passando álcool. O que ele faz com a mão logo em seguida? Olha aí. Ele leva a mão até o nariz. Ou seja, se aquele rapaz que deu o soquinho está infectado, então o senhor governador também está infectado agora pelo flango flito? O nome disso é hipocrisia. Esses caras não estão preocupados com a sua saúde. Esses caras estão preocupados em se reeleger. Esses caras estão preocupados em gerar capital político. E é isso que eles vão fazer enquanto você, paulista, continuar enaltecendo e aceitando as coisas que ele faz. Esse homem já era para estar preso, na minha opinião. Já era para estar preso. Hipócrita. Agora eu vou dizer uma coisa para você, paulista. Se vocês reelegerem esse cara para qualquer cargo, governador, vereador, presidente de associação, sindicato, se ele se tornar síndico do prédio, vocês estão fazendo por merecer. Vocês merecem o pior. Em 2022, vocês têm a oportunidade de retirar esse homem que disse para um cidadão desesperado, Deus te abençoe de forma debochada e sarcástica. Forma irônica. Deus te abençoe, amigo. Você acha que ele falou Deus te abençoe de coração? Esse infeliz? Esse anticristo que está fechando as igrejas? Pelo amor de Deus, né, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você será essa pessoa cuti-cuti, bilu-bilu-teteia. E eu vou refazer a pergunta. Liderança da igreja, senhor Domingos, senhor Udolce Zucóvis, que vocês não sentem uma profunda vergonha do dia que vocês colocaram, permitiram que colocassem, não foram vocês que colocaram, mas permitiram que colocassem no pescoço desse hipócrita, desse João Dória, desse hipócrita que está aí na imagem. Colocaram o lenço de desbravadores no pescoço desse homem? Vocês não se envergonham? Bom, eu sinto uma profunda vergonha do ato de vocês. Eu me envergonho profundamente, profundamente, pelo que vocês fizeram. Sem brincadeira. Rapaz, eu não sei nem o que dizer. Quando eu vejo essa imagem, quando eu vejo essa imagem, quando eu vejo essa imagem, dos líderes da igreja abraçados com este homem, com esse lenço no pescoço, eu sinto uma vergonha imensa da minha amada igreja. Que liderança vergonhosa, que liderança patética que nós temos hoje à frente da nossa amada igreja Adventista do Sétimo Dia. E o pior é ver os membros dando ouvido para Tiago Arraes, Leonardo Gonçalves, Edson Júnior, um bando de militante de esquerda marxista dentro das nossas igrejas. Contra esses, a liderança não faz nada. Mas pessoas como o pastor Tomás Amaral, Ezequiel Gomes, Patrick Siqueira, contra esses, tudo é feito. Agora, com os filhos da casta, nada é feito, nada acontece. E aí seguem os calcinhas apertadas que gostam de sufocar bolinhas usando o lenço de líder e desrespeitando as regras dos desbravadores. Isso é um absurdo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência mais uma vez. Aproveita, dá aquele like maroto, catito aí no vídeo. Compartilha esse vídeo com a galera para engajar o canal. E se você puder, se você puder, só se puder, por favor, ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Vai lá, pega aí agora e escaneia esse QR Code e doe qualquer valor para a gente continuar com o nosso trabalho. Se você gosta do trabalho que eu estou realizando aqui no YouTube, ajude para que a gente continue fazendo, beleza? Mas, ó, você não é obrigado não, tá? Fique à vontade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por você ser essa pessoa. Cute-cute, bilu-bilu, teteia, beijos do Sebi Gordo e tchau!